O município de Governador Nunes Freire está situado na BR, Estado do Maranhão, e tem uma população de aproximadamente 26 mil habitantes. Deste total, 70% está concentrada na zona urbana. O seu atual prefeito é o advogado Marcel Curió, de 26 anos, que foi eleito com expressiva votação, numa demonstração clara da citação das suas propostas. Um novo tempo, uma nova história, com indicadores sociais completamente adversos, Quando tomou posse do Executivo Municipal, Marcel Curió tomou as primeiras medidas, no sentido de reverter o quadro desfavorável. O slogan Novo Tempo, uma nova história, é norteador do processo de desenvolvimento que o município começa a observar. O mato e o lixo foram retirados das ruas. Hoje a limpeza pública passa a ser feita todos os dias. Erival faz parte da equipe da limpeza, e nos conta que a limpeza não era feita da forma como está sendo hoje. Não tinha mesmo a limpeza mesmo. do jeito que está sendo agora. E agora o Marcel botou a equipe tudo certo. A limpeza está sendo muito bem feita. E nós estamos gostando do nosso trabalho dele. É, Sérgio Valdo Luscote. E antes, tinha limpeza ou não tinha? Na verdade, aqui não tinha limpeza não. Está tudo entupido. Isso aqui que nós estamos aqui era só lixo. Hoje está tudo diferente, tudo bem tratado. Hoje está lindo assim. A prefeitura procedeu à recuperação de avenidas, ruas, fazendo com que a cidade passe a se acontar uma nova feição, mais limpa e bonita. Outra ação do novo governo foi melhorar a Moteiro Lobato. É por essa via que passam todos os dias os alunos que estudam nas principais escolas do município. E dos moradores que usam essa via para chegar ao centro da cidade. Como é o caso do senhor Sebastião. Ele passa por aqui constantemente e conhece como ninguém esse trecho. Aqui era ruim demais, senhor. Aqui quando a gente vinha, se desse uma chuva, ninguém ia passar. Eu já procurava, não passava por aqui. É mesmo? É. E hoje? Hoje está bom. É? Está bom demais hoje aqui. Melhor? Pelo que estava, está bom demais. Aqui era difícil daqui. Bem que lá não tinha uma maculada nada também. Passava lá, não podia passar. Eu já procurava ali. Dá de a pé, de bicicleta, tudo? Não, aqui dá de tudo e agora. Dá de até voando. É mesmo? E a gente vê que as coisas hoje mudou. Está bom. Melhor, aliás. Não é bom não, é melhor. Então a gente está vendo que todo o trabalho aqui está sendo bem aproveitado. O intenso trabalho de arborização foi levado a efeito. Assim como a conservação da praça da cidade, que hoje é um dos seus cartões postais. Muito ainda há que ser feito. E a aprovação popular é um incentivo a prosseguir na direção do crescimento e desenvolvimento do município. Mesmo tendo muito ainda o que melhorar, o setor da saúde já apresenta um avanço substancial. O hospital municipal passou por uma reforma. Ações emergenciais para tirar o hospital do estado deporável em que se encontrava. O centro cirúrgico foi reformado, adquiriu equipamentos, climatizou a farmácia básica. Saúde de qualidade era algo que o povo de Nunesleire desejava. Sobravam problemas e foi preciso muito empenho para que o cidadão pudesse ter tratamento à altura dos seus anseios. Gente como o senhor Zé da Chagas, que já veio aqui outras vezes em busca de saúde e não recebeu. Que volta na nova gestão, vê tudo mudado na casa da saúde. O cidadão sendo tratado com respeito. Melhorou muito. Aqui os maridos, aqui era muito devagar demais. Aqui a gente chegava aqui para ser atendido, era dificultoso demais. Mas graças a Deus agora eu achei vantagem, porque o céu foi só chegando e internando. Difícil, difícil mesmo, bastante. Aqui a gente chegava aqui e ficava dolando demais para fazer a ficha da pessoa doente, escornada, vomitando aí na calçada. É, eu achei aqui, certo tempo para cá melhorou demais. Agora eu achei que na hora que eu cheguei não demorou nada para o atendido. Foi necessário investir na aquisição de equipamentos e contratação de profissionais capacitados. Inovação do atendimento, sempre pautado no respeito ao cidadão. O mau cheiro e o descaso faz parte do passado. O Hospital Municipal de Nunesleire, hoje é reconhecido também como o Hospital Amigo da Criança. Aqui hoje a mãe dá luz e seu filho já sai daqui com o registro na mão. Encontramos no Hospital Municipal, depois de receber a alta, Dona Josinalda, depois de ser bem atendida, deu a luz a uma linda criança e nos fala do descaso que era antes e da sua felicidade de ver hoje tudo diferente por aqui. Agora sim, segundo ela, o paciente recebe um atendimento decente. Estava até falando para minha cunhada que mudou muito, porque quando era o outro anterior, quando eu cheguei aqui com o Ronaldo, o Pateio Ronaldo, em 2003, me deixaram sozinha na sala lá. Eu fui muito mal atendida, porque eu estava falando para ela. E hoje não, né? Eu cheguei domingo, 5h30, entrei na sala de parto, era 5h30. E tive a minha bebê, 6h da manhã, maravilhoso. As coisas que não tinha, tem hoje. O atendimento era péssimo, péssimo, péssimo. O banheiro para a gente tomar banho fazia nojo. Eu digo porque eu entrei no banheiro e não tomei banho, porque a minha sogra não deixou. A minha filha foi tomar banho por 3 dias quando chegou em casa. E ontem não. A minha cunhada rapidinho deu banho e tinha tudo. O paciente chega para ter a criança e já sai com o documento, o certidão de nascimento já em mão. Então, é um ato da atual gestão de ter implantado o cartório do segundo ofício dentro do hospital, dentro da maternidade. Antigamente não existia? Não existia, antigamente não existia. Então, é mais um ato dessa nova gestão estar instalado isso aqui dentro do hospital. E é por isso que a gente demora hoje, porque a gente fica esperando o registro. E anteriormente, não tinha de jeito nenhum. A gente quisesse que ia registrar lá em Maracasumé e então ia outro ponto. E quando registrava. E agora não. Maravilhoso e muito bonito. Na gestão passada, eu tive uma filha que inclusive veio para cá e eu internei ela e o atendimento era péssimo. Eu corri atrás do médico, não encontrava e inclusive ela morreu. E até eu não queria vir para cá. E minha cunhada sentiu dor e eu tive que vir com ela e foi excelente, excelente o atendimento. Você entra e sai e vai atrás do médico, ele vai lá, atrás da enfermeira, está lá. Muito bem. Mudou, muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Eu digo para ele que ele faz um trabalho excelente, né? Cuide do povo, cuide da cidade, do hospital, de todo mundo. E ele com certeza vai ser eleito de novo. É um novo tempo e uma nova história. Muita coisa já mudou por aqui. Logo na entrada do hospital, o mau cheiro incomodava. O hospital atende toda a região. O novo governo adquiriu também uma nova incubadora. Pois a que existia no hospital, estava sem condições de uso. Segundo informações, dava até choque nos pacientes. Dá choque na gente mesmo, na hora de ligar. Só tinha um colchãozinho aqui dentro e oxigênio. Só isso. Não aquecia nem nada porque estava dando choque. Eu mesma peguei um choque mesmo. Aí a gente não ligou mais. Ficou só, colocava só a bala de oxigênio aqui fora e colocava a criança lá dentro com um colchãozinho só para ficar no oxigênio. Mas aquecer não... Era difícil. Difícil. Chegou uma nova. Está faltando só montar. Quem chega no hospital municipal, logo na entrada, percebe a mudança. O que antes era lama, mato e buraco, deu lugar ao asfalto. Melhorando assim o acesso dos pacientes. Hoje, todos os profissionais da saúde estão satisfeitos com o trabalho que está sendo feito. E o resultado está aí para todo mundo ver. Está bem em relação à gestão passada, que tudo tinha que vir de fora, dos municípios vizinhos. Eu sou consciente disso, que eu trabalho em outro município. E quando as pessoas vinham de lá, tinha que trazer medicamento, soro e tudo para poder ser medicado. Se o paciente ia fazer um procedimento, tinha que comprar medicamento, soro, e aí disseram porque não tinha. Hoje está diferente. Uma nova administração, 100% melhor. Com certeza vai ficar melhor ainda mais. O centro cirúrgico foi reformado, foi pintado. Procedimento que não fazia antes, está fazendo. Hoje tem melhorado bastante. A gente tem uma demanda muito grande hoje. A gente consulta aqui diário, a base de 100, 120 pacientes todos os dias. Entendeu? O hospital está bem mais aparelhado e bem mais equipado do que antes. A gente está com todo o suporte para atender o paciente, sem que ele não deixe faltar nada a desejar ao paciente. O que se vê hoje, que ele está se dedicando bastante, como a gente já viu, já viu melhorias bastante, principalmente no setor da saúde aqui, para ter uma ideia aqui, a gente já vê que está em reforma e tudo. Já foi trocado o centro cirúrgico completo. Está trabalhando para melhor. São obras e ações de extremo valor humano e histórico. Governar não é só construir, é cuidar bem das pessoas. São conquistas e avanços. É um novo tempo, é uma nova história para o povo de Nunes Freire. É um novo tempo, uma nova história para nós. Esse é o início de um novo tempo. Esse é o início de uma nova estação. Esse é o início de uma nova unção. Nova unção. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto